Essa foi uma questão muito interessante porque nem tudo que parece ser alergia é alergia, como eu havia falado anteriormente. Existe a intolerância alimentar também, muitas das vezes é confundida e não dá positivo no teste alérgico. Então é importante que o paciente procure um pediatra, de preferência um gastropediatra, e a partir dali ele faça o diagnóstico de intolerância alimentar também, junto com a alergia. Mas a intolerância alimentar tem alguma coisa a ver com alergia? Não tem nada a ver com alergia. A intolerância alimentar é quando o paciente não tem capacidade química de digerir os alimentos que são ingeridos. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e aí no segundo bloco a gente toca no assunto de abertura do programa, que é a questão dos insetos, que principalmente nessa época do verão a incidência é maior e aí fica todo mundo à mercê dos insetos. A gente já volta no segundo bloco e a gente conversa sobre isso. O programa Análise Direta está de volta e como prometido nesse segundo bloco a gente vai falar sobre essa questão das picadas dos insetos e como elas desencadeiam aí uma alergia e preocupam as pessoas. Doutor Marcelo, o que acontece? Por que um bichinho que parece ser tão inofensivo pode fazer tanto estrago na gente? É alguma substância que ele tem? É o contato com a nossa pele? Então, quando ele entra em contato com a nossa pele, em algumas pessoas, principalmente aquelas que são geneticamente predispostas, elas podem vir a desenvolver alergia local. Mas o grande problema não é a alergia picada de inseto em si, não é a coceira, não é aquela reação inflamatória que aquele inseto provoca no momento, e sim as complicações dessa alergia de picada de inseto. Porque a nossa pele, ela funciona como uma barreira protetora. Ela é como se fosse uma proteção do nosso organismo para agressão externa. Então, a partir do momento que a gente coça naquela lesão e, de certa forma, a gente leva bactérias, fungos, micro-organismos para debaixo da pele, a gente acaba tendo complicações da alergia de picada de inseto, como abscessos, celulites, não confundir com a lipodistrofia das mulheres, mas a celulite para o médico é uma coisa diferente, é uma inflamação do tecido celular subcutâneo, podendo levar também a petigo, muito comum em crianças, e posteriormente, se não tratada e se for de repetição, pode levar a doenças renais, como o glomerulonefrite, e indiretamente a febre reumática. Existe uma disseminação do sangue, das bactérias da pele, de algumas cepas, alguns tipos de bactérias, cepas específicas para a febre reumática, que se alojam na garganta e que, por sua vez, podem vir a complicar com a febre reumática. Então, você vê um pequeno insetozinho, uma coisinha mínima, uma reaçãozinha alérgica que começa a coçar, quanto problema pode causar para o paciente, se não tratado e se não evitado e prevenido. Agora, nessa época de verão, que está a grande parte do país, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se proteger? Quais são esses insetos mais comuns? Porque a gente, às vezes, não consegue identificar, diferenciar, principalmente na cidade grande, que você não tem muito contato com isso, mas eles estão ali, parece que eles vêm a gente, na hora que a gente não consegue ver, ou que está dormindo, não enxerga, de repente aparece um negócio aqui e você não sabe nem o que é. É verdade, é verdade. A primeira coisa é justamente aquilo que a gente pode fazer, retirar a água acumulada do ambiente. Eu sou do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, várias vezes, passou por epidemias de dengue e eu, inclusive, acabei pegando dengue e vários pacientes meus também e alguns casos, alguns colegas que nos relataram, inclusive morte. Então, você vê a importância da questão dos insetos no tratamento. Mas o que acontece? A alergia, a gente deve justamente evitar o acúmulo de água parada, tentar, de certa forma, fazer uma higienização no ambiente da casa, mas quando a gente faz tudo isso e eles continuam aparecendo, até porque, muitas das vezes, o paciente mora próximo de um rio, mora próximo de uma floresta e assim por diante, nós temos algumas opções para espantar esses mosquitos, como a loção de citronela, que é uma loção natural, tem um odor parecido com o deucalipto, espanta os mosquitos, a vela de andiroba também ajuda bastante. Na hora de dormir, a gente coloca uma velazinha no nosso quarto e aquela vela fica queimando e não deixa os mosquitos chegarem. E ela tem algum cheiro ruim para a gente? Não, o cheiro se assemelha muito ao cheiro de eucalipto, é um cheiro mais natural. É muito difícil o paciente vir a desenvolver algum tipo de reação ao cheiro desses componentes naturais. E tem também, no caso, os repelentes eletrônicos, que devem ser usados. Eu não indico muito usar repelentes químicos em aerosol, porque o paciente melhora de um problema e acaba desenvolvendo outro tipo de problema, no caso, as alergias respiratórias. Então, é um paciente que resolve um problema e acaba desenvolvendo asma, bronquites, rinites, sinusites, otites, faringites, todas as ites possíveis. Tem algumas picadas mais sérias, alguns mosquitos que provocam alguma coisa mais séria, mais grave? Os mosquitos selvagens são muito mais agressivos, causam uma reação muito mais intensa do que os mosquitos domésticos. Até porque a própria seleção natural do meio selvagem faz com que o mais forte sobrevive e, assim por diante, faz com que o mosquito que nos pique seja mais virulento. Os mosquitos domésticos, por sua vez, eles têm uma capacidade de nos provocar alergia com menos intensidade, mas isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. E outra coisa também importante salientar é a importância de outros insetos quando nos picam, no caso, escorpiões, abelhas, que podem vir a desenvolver em algumas pessoas doenças alérgicas graves, como o choque anafilático, o edema de glote e até a insuficiência respiratória. Então, esses pacientes têm que procurar o alergista e ser indicado o uso da imunoterapia para dessensibilizá-lo e também ter um pouco de adrenalina, mas sempre com indicação médica, caso ele venha a desenvolver uma reação muito forte, porque a adrenalina, muitas das vezes, é a substância que vai salvar a vida do paciente. É porque, às vezes, dependendo da quantidade de ferroadas que a pessoa leva, ela pode morrer em questão de minutos. É verdade. Se for um enxame, né? Sim, sim. Eventualmente, nós pegamos alguns pacientes que venham a falecer por causa disso. Então, se o paciente tem essa predisposição de vir a falecer por causa da alergia picada de insetos, é importante que ele vá no seu médico e seja bem orientado e tenha sempre uma ampulhinha de adrenalina, mas sempre com a indicação do médico. Não faça nada sem indicação do médico. Agora, o que a gente pode fazer na hora que a pessoa percebe que foi picada por um inseto? Alguns dizem assim, para não coçar, mas é tão automático, né? É uma coisa que você não controla. Você sentiu alguma coisa, você já passa a mão e aí, nessa hora que você percebe que tem alguma coisa estranha, você lava com água e sabão, passa álcool, faz o quê? É verdade. Existem alguns gels calmantes que eles ajudam na diminuição da intensidade da alergia local que pode ser usado, sempre indicado pelo médico. Existem também algumas pomadinhas com anti-inflamatórios que podem ser colocadas. Mas esse não é o tratamento ideal. O tratamento ideal é justamente a dessensibilização do organismo através do uso de vacinas antialérgicas, no caso, a imunoterapia para alergia. Porque o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, que vai fazer com que o paciente diminua a intensidade das reações, é o uso das vacinas antialérgicas. Então, é o conselho que eu dou para os meus pacientes, para os telespectadores que estão nos assistindo, que procure seu médico alergista e solicite a ele, caso necessário, caso for necessário para ele, o uso das vacinas da imunoterapia antialérgica para picada de mosquito. Você trouxe uma coisinha aqui, né? É, eu trouxe um colchãozinho aqui, porque o tratamento das alergias... Deixa eu mostrar enquanto você fala. O tratamento das alergias... É um colchãozinho, né? Ele é bem... É, é um colchão forrado com napa. Como se fosse da cama? Um colchão de cama. Da cama, exatamente. É um colchãozinho de cama, porque uma das coisas que nós recomendamos para o nosso paciente, que é muito importante no tratamento...